E aí pessoal beleza quem fala aqui é Kakaroto e vim fazer um jogo aqui com um colega aqui que é o... ah não sei o nome dele não é o She-Charge, deixa pra lá É o Cleveland Destroyer galera, vamos de volta aqui para matar e saquear até o quando Ah é o que acontece esse é um joguinho aqui, War of the Rose, que na verdade significa Guerras de Rosas, é um nome meio gay mas bem bacana, é um jogo que a Steam disponibiliza ele de graça na versão tipo demo aonde que obriga você jogar para comprar os itens bons e comprar o jogo aí você se fode o cara do cavalo já morreu já ó só tomando no pescoço ó matar eu não sei se está meu colega eu acho que está no time inimigo eu vou matar aí depois morreu você tá em qual time feio eu tô no vermelho Lancaster a loja vermelha eu vou ir te matar tô chegando e aí cara tem esse recurso da viseira aqui quando eu fecho ó a tela fica preta assim ó fica muito louco vamos lá vamos pegar um pouquinho do jogo o War of the Rose Kingmaker que é a guerra das rosas ou reinado é um jogo de guerra pvp né player versus player onde você pode definir aí o tipo de personagem que você quer utilizar que vai definir as armas armadura defesa que ele vai ter e vai poder também definir o seu time você precisam de dois times quem gosta aí de Battlefield ou o Call of Duty conhece aí o bom e velho Team Deathmatch que é o que você joga time contra time esse Team Deathmatch aqui o objetivo é chegar a 100 mortes ou ficar com mais mortes no tempo que a fase tem definida que no caso dessa aí é vinte e oito é 30 minutos né a versão beta aí para teste que aí se disponibiliza ela traz aí para você somente quatro tipos de personagem para você utilizar que é o cavaleiro que ele utiliza uma espada média e um escudo o guarda né que ele utiliza uma espada grande e tem ela com arma secundária uma massa temos aí o arqueiro que tem uma espada pequena como arma secundária e temos aí o não sei o que seria a versão é o cutknight que utiliza uma lança com uma espada média como arma secundária eu vou morrer vou morrer vou morrer que merda eu vou morrer não morrer não morrer não morrer não morrer não morrer não morrer dependendo da classe que você escolheu vai liberar algumas habilidades ou bloquear algumas habilidades por exemplo os que usam espada ou lança ou seja a exceção do arqueiro todos podem utilizar a viseira podem fechar a viseira aí para diminuir danos críticos né por exemplo se o cara tiver uma espada no pescoço você não perde a cabeça ou algo assim já o arqueiro ele não usa viveiro ele não usa elmo e também ele não pode correr que é a opçãozinha bem para você dar um dash ou mesmo derrubar já por exemplo o arqueiro o cavaleiro que utiliza o eu acho que minha internet caiu 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 que bom que bom já era galera o jogo caiu a internet caiu caiu e vamos ver se voltar eu vou jogar se não voltar eu não vou jogar porra nenhuma mas eu estou ficando é puto de raiva e deixa que eu vou jogar se que quem tem a salvo nenhum lugar importante eu vejo o porco hospedando no mar o e aí o Tchau, tchau.